Festas e Eventos TV é um oferecimento de Espacio Bianco, locação de trajes para festas, casamentos e formaturas. Rua Euclides da Cunha, 743 Jardim dos Estados, 3028-3486. Vamos acompanhar o conto de fadas que foi o casamento de Franciele e Tiago. Fundamental é mesmo o amor. E para o casal Franciele e Tiago, o dia dos cinco não poderia ter sido mais feliz. Em uma bela cerimônia realizada na Amansu, os noivos eram só sorrisos. Emocionados com esse momento único em suas vidas, cada detalhe do casamento foi planejado com amor. A noiva Franciele, irradiante como uma princesa, estava com um longo vestido da coleção Pronúbias da Espacio Bianco Noivas. Com a ajuda da consultora Suzy Ramos, escolheram um modelo com detalhes em renda francesa e um lindo decote. Com a ajuda da consultora Suzy Ramos, escolheram um modelo com detalhes em renda francesa e um lindo decote. A noiva encantou a todos na pista de dança. Música Quero agradecer a sua presença aqui no nosso site, aplicativo, e lembrar que você pode assistir a essa matéria quantas vezes quiser. Compartilhar com seus amigos, enfim, é o Festas e Eventos TV que respeita o seu horário nobre. Música 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 Música